Esse bicho é pra cima, né? Oi gente, semana passada, eu fui comprar o pão, os pães Aí a mulher disse assim, ei Irene, sabe que o pão vai aumentar? Eu disse, vai que bom, que eles estão tão pequenininhos Aí ela disse, não, mas pra aumentar é o preço, não é o tamanho não Eu disse, mulher não acredita Porque quando eu cheguei aqui em Mossoró, logo quando eu cheguei em Mossoró Eu ia pra padaria comprar pão, a gente comprava aqueles pão bengala Que pra gente levar da padaria pra cá tinha que ir duas pessoas pra levar Porque não podia ir lá a bengala só Aí hoje em dia, o pão foi encurtando, encurtando, encurtando Hoje em dia tá desde a manhã Aí quando diz a gente, sabe que o pão vai aumentar? Aí a gente só pensa que é porque vai virar pão bengala, mas é o quê? É o preço, minha gente Pelo amor de Deus, onde é que a gente vai parar com essa carestia? Sobe tudo e não sobe o salário Fazer com nenhum finado de carnizó, o salário Eu lembro, gente, que quando eu ia comprar os pão, o pão bengala Era uma luta pra entrar e era barato Mas era uma luta pra entrar na porta Pelejar de um jeito, pelejar de um outro Sei que eu entrava assim, carregando o pão Ainda tem uma pessoa pra me ajudar E hoje em dia, tá assim, um absurdo O pão deste tamanho, o preço deste tamanhão Quando... Quando mudou a primeira vez, até que eu me conformei Porque diminuiu o tamanho da bengala Mas pelo menos era vinte pão por um real Era... Aí depois baixou pra quinze pão por um real Dez pão por um real Hoje a gente tá em quatro pão por um real Ainda vai subir o preço Então vai ficar quanto por um real? Pão não Só pra inventar mesmo É tipo uma osta Eu já chego na padaria assim Aí a menina disse Que isso, Irene? Não, pra você tá rocha aqui na minha mão E aqui na igreja não, Irene Eu digo, não é porque Não tem diferença Porque o pão tá do tamanho de uma rocha Oxi! Meus peitos assobiaram Foi, Cacé? Eu vou assobi Eu procurei do lado Pensei que era alguma coisa invisível Por certo é o É? Pois diga Eu comprei muito pão de bengala aí na Boa Vista Eu morava mais na minha madrinha Aí eu comprava pão na Boa Vista Na padaria Scott Foi o primeiro pão bengala que eu conheci Hoje em dia se eu não conheci aquilo E não tem bengala Antigamente minha mãe me dava um real pra mim comprar dez pão e uma raiva Hoje em dia o padaria só volta com a raiva Bem feito Antes se você metesse o pão bengala na cabeça de um, furava se for preciso Mas hoje você bota o dedo assim no pão Se não tiver cuidado o dedo sai lá do outro lado e o pão fica girando no dedo Oco Sem ter nada dentro Só tem fermento Inventaram agora um peso, uns pão pesados Que... Modificar peso que nada rapaz Depois que inventaram esse peso eu só compro pão d'água O pão doce é mais pesado do que o francês Porque o pão doce vem o... vem o peso do... do coco Esse bicho é pra cima né? É Oxe! Meus peitos assobiaram Aí volta Se você gostou do... do vlog da Irene... vlog? Se você gostou do... do... vlog da Irene E é contra o aumento do pão Se inscreva aqui ó E aperte Uh! Que gostou Se não gostou não aperte, não assiste, não aperte Não faça nada Nem come o pão